Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai teu cheiro Empregue-lo e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde é sua Tentar esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena do jogo, maldição nesse baqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena do jogo, maldição nesse baqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai teu cheiro Empregue-lo e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covarde é sua Tentar esquecer de largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer de largar da minha vida Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena do jogo, maldição nesse baqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo